A ofensiva do regime sírio continua a espalhar a morte nos arredores de Damasco. No norte do país, a viação turca que não dá trevas. O regime sírio retomou os raids no enclave rebelde de Gota Oriental, ao lado de Damasco. A ofensiva era dura há cinco dias. Contam-se já mais de 230 mortos, entre os quais perto de seis dezenas de crianças. Calcula-se que haja cerca de 400 mil habitantes bloqueados nesta vasta área, onde as condições humanitárias são dramáticas. As agências da ONU não têm conseguido atravessar o cerco para transportar ajuda. A norte, enquanto Idlib assiste a um ressurgimento do grupo Estado Islâmico, as localidades fronterriças, como Afrin, continuam a ser alvo de bombardeamentos por parte da aviação turca, que pretendem atingir as milícias kurdas. As autoridades locais acusam Ankara de provocar uma crise humanitária, que já obrigou dezenas de milhares de habitantes a fugirem de casa. As Nações Unidas alertam para agressões sexuais em campos de refugiados na Grécia. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, diz ter recebido mais de 600 testemunhos de violência sexual nas Índias Gregas, em 2017. A ONU diz que os requerentes de asilo, em particular mulheres e crianças, correm um elevado risco de agressões sexuais devido às condições precárias e de insegurança nos centros de acolhimento sobrelotados em várias ilhas da Grécia. O alerta foi dado pela porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados. A situação é particularmente preocupante nos centros de recepção e identificação de Moria e Vati, nas ilhas de Lesbos e Samos, onde milhares de refugiados estão abrigados em condições impróprias e com segurança inadequada. Os relatos de assédio sexual são particularmente elevados em Moria. A agência da ONU diz ter recebido em 2017 testemunhos de 622 migrantes que dizem ter sido vítimas de violência sexual, um terço dos quais já depois de terem entrado na Grécia. Mas a porta-voz da ONU acredita que muitos outros ficam no silêncio por vergonha ou medo de discriminação, estigmatização ou represálias. O resultado das eleições municipais de 4 de fevereiro na Guiné serão publicados muito rapidamente em declarações à imprensa e Conacre. O presidente da Comissão Nacional Eleitoral Independente reagiu à violência que aconteceu no país após as eleições locais no passado domingo. Desde a votação, pelo menos 7 pessoas morreram como resultado de confrontos entre militantes de partidos rivais, mas também é relatada a prisão de 50 pessoas, mesmo quando a oposição denuncia fraude maciça. A Comissão de Eleição desmente os factos. Uma vez que os circuitos eleitorais não estão relacionados um com o outro, então verificamos se há ou não disputa em torno dos minutos que recebemos e vamos anunciar muito brevemente o resultado eleitoral. Quero dizer que estamos a fazer uma contabilidade física também. Não temos a tecnologia para o envio de resultados de um lado para o outro, como em outros países. Por exemplo, há resultados que vêm de Zererok, mil quilômetros de Conacre. Isto é assim. Então, este atraso lá, talvez os atrasos na estrada, até chegarem aqui, tudo isso contribui para que nós não tenhamos anunciado ainda os resultados finais, mas faremos isso brevemente. Ao visitar Conacre, o representante especial da ONU, Mohamed Ibn Shamba, pediu a calma e o cumprimento dos procedimentos legais em caso de disputa sobre os resultados, de acordo com uma declaração do governo guiniense. Os guiniense votaram recentemente para nomear os líderes das 342 comunas. Funcionários eleitos formarão os conselhos municipais, que então nomearão executivos locais. O Grupo Mudaico irá lançar este domingo no cinema Marcelo de Veiga o filme Viagem Sem Volta, o mesmo retrato, algumas ações de uma antiga personalidade da Sociedade de São Tomense, o Pinta Cabra. Esse filme, intitulado Viagem Sem Volta 2, é a segunda obra produzida pelos jovens santomenses. Trata-se de um filme de terror que, para o diretor, não foi fácil produzi-lo. Digamos que é complicado sim, tendo em conta que isso leva tempo para criar uma história, porque tem que pensar na personagem, pensar no início e o término do filme e também convidar as pessoas e criar os cenários, essa cena toda é um pouco complicada. Agnaldo Carvalho, diretor, explica a razão da escolha deste filme e o seu personagem principal. A razão de escrever um filme de terror é que, primeiramente, partimos por este campo, porque é uma cena que ainda não foi feita aqui em Santo Tomense. Então, nós decidimos partir para este ramo de criar o filme de terror, porque é uma cena, bem dizer, bizarra. São cenas que não foram criadas aqui, são cenas complicadas. Então, nós decidimos fazer um filme de terror, para dar a entender ao povo santomense que nós temos capacidade para realizar filmes de terror. O filme fala-se do Pintacabra, como tinha referido o meu colega, o meu camarada Dilk, a história do Pintacabra. Não é uma história, sim, que retrata sobre o Pintacabra, mas sim fala sobre a personagem do Pintacabra. Segundo o diretor, o grupo tem novos projetos em carteira e pretende atingir o mercado internacional. E assim concluímos a presente edição do Telejornal, boa noite. Tchau. Tchau.